Desafio a Alisson! Se ele acertar a multa de matemática, ele ganha uma fralda dessa com o bebê dele. Então bora conversar com o dancioso. 10 vezes 10. 100. Acertou. Peraí, eu que escolho. Quero essa. Vou guardando aqui. Pegou a mamarada. 5 vezes 16. 5 vezes 16. 50. 80. Acertou! Aê, eu vou pegar mais essa. Vamos lá. 5 vezes 5. 25. Acertou, ué. Essa daqui. 1.000 menos 150. 850. Acertou. Essa daqui. 1.000 vezes 1.000. 100.000. Pegou o carro. Vai, bora. Vamos lá. 200 vezes 200, mais 1.000. 200 vezes 200. Mais 1.000. Peraí, paciência. Não sei não. Apoio, amor, eu quero ver você acertar. Também, ou mais fácil. 25 vezes 25, menos 43. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? 250. 200 e... 207. Acertou um pouco pesado. Vamos lá. Se eu tenho 1.800. Fica quanto? 800. Acertou. Acertou. Carcai. 30 mais 20. 50. Acertou. Ai, bora, bora. 400 mais 400. 800. 1.000 mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000. 4.000. Falei 5 por bem. Errou. Muito é. 400 mais 400, menos 400. 400. Aê, bora. Vamos lá. Valendo 2 agora, 2. Valendo 2. É, valendo 2. Agora tem que acelerar o processo, deve estar mais difícil. É... 20 vezes 20. Isso é fácil. A ciência. 200. Acertou. É... 1.900 menos 2. 1.898. Ah! Agora isso aqui vai pegar. 1.000 dividido por 3 pessoas. É, aí... Dá 300... 330. E 4 e alguns centavos. Bora, aí deve fazer só esse. 1.000 mais 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 1.000. 700. Você disse, 7 vezes eu vi ela contando nos dedos, não sou besta. É, não é, não é, não é? Quanto é 9 dividido por 8? Dá 1, alguns centavos. Só... Eu tenho 3, aqui devido para trás para четalho ficar muando. Sem! Ag prefiro, eu conduz Já tem um ano de fralda 지금. Pala pra azar! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah!